Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, Natalzão está chegando e você pode sair da craqueagem com a GVG Mall. Se você não conhece a GVG Mall, a GVG Mall é uma loja de venda de chaves online, tem muitas outras aí na internet patrocinando vários canais, porém o diferencial da GVG Mall é que ela está com a gente aqui quase 6 anos. E é uma loja que eu confio muito, é uma loja que tem suporte 24 horas, basta você entrar lá caso você tenha algum problema. A gente já vendeu muitas chaves aqui e pouquíssimas pessoas tiveram problema e todas aquelas que tiveram problema entraram em contato direto ou com a GVG Mall ou comigo, você pode fazer isso diretamente pelo meu e-mail e foi resolvido. O único adendo que eu faço é que se você é uma empresa, procure um parceiro oficial da Microsoft no Brasil para que você não tenha dores de cabeça. Agora se você é um usuário final, não tem problema nenhum você comprar uma chave da GVG Mall e fugir da craqueagem. Além disso, as chaves de Windows 10 dão um upgrade para o Windows 11 e você pode economizar ainda uma graninha aí, basta você comprar a chave do Windows 10 e atualizar via Windows Update para o Windows 11. E para você fazer a sua compra, basta que você entre no site, crie a sua conta, crie um login, escolha o seu produto, Windows 10, Windows 11, Office 2016, Office 2019, use o nosso código RB20 para você conseguir 25% de desconto na sua compra e depois que você receber a sua chave por e-mail, basta você ativar no Windows, indo no painel de controle, no menu de ativação ou digitando no prompt de comando ou no menu executar SLUI. Basta você apertar a tecla Windows e escrever SLUI e colar a sua chave ali que o seu Windows vai estar ativado, você vai estar fora da craqueagem, totalmente seguro, sem nenhum software rodando em background da sua máquina e essa chave ela fica atrelada ao seu e-mail, se você formatar o computador, se você trocar de máquina, você sempre vai poder ativar o seu Windows sem nenhum problema, beleza? Então pessoal, aproveita aí mais uma chance com a GVG Mall, loja confiável, tá aqui com o canal há quase 6 anos, 25% de desconto e suporte 24 horas, beleza? Então é isso aí, tamo junto a nós, um grande abraço, fuja da craqueagem com a GVG Mall. E aí